Tem um papo que eu sei que a galera tá mandando aqui, eu guardei agora pra gente falar, que é sobre uma questão que você até comentou no começo sobre os travessos, né? Sim. Você falou que tem um projeto, né? Que vocês estão pensando em fazer alguma coisa juntos, né? Teve gente que mandou aqui essa pergunta também. Já pode adiantar alguma coisa? Claro, claro! É um projeto que foi chamado Travesso Sorria, onde eu vou fazer esse show com eles. A gente vai fazer a mesma divisão que é o Legado, dois shows por mês, porque eles têm a carreira deles ainda, né? Onde hoje eu sou o principal produtor deles, né? Quando teve que fazer essa nova formação, que o Felipe saiu, vieram me procurar. O An, que eu coloquei no lugar do Felipe, era um menino que eu já tinha indicado quando eu saí, porque o Felipe não entrou no meu lugar. O Felipe entrou no lugar do Fabinho. Não foi no meu lugar. Eu saí e ficou o Fabinho. O Fabinho saiu e entrou o Felipe. Então ninguém entrou no meu lugar. Eu voltei pro grupo. Quando eu saí, coloca o menino no meu lugar junto com o Felipe. Aí eu tinha já indicado. Aí não quiseram. Ok. Aí quando o Chorão veio me procurar de novo, ó, o Felipe saiu. Você tem alguém pra indicar? Tem, meu primo. Aquele que eu falei aquela vez. Você já sabe a minha opinião, né? É, coloca. Agora ele entrou no lugar do Felipe. O Luan entrou no lugar do Felipe. E aí ele entrou, cara. Foi isso. Pô, meu primo cresceu com a gente, né? Então, assim, foi rápido, assim. Na semana seguinte a gente já tava gravando o disco. Uma semana depois a gente já tava no encontro, fazendo programa, mostrando, apresentei ele lá. Só que aí a pandemia chegou, ferrou tudo, né? Eles até fizeram alguns shows em São Paulo e tal. Mas aí chegou, ferrou tudo. Aí agora eu vou fazer esse projeto com eles, né? E quando sair, agora a gente grava em junho. Esse projeto a gente vai contar com participações especiais. A gente pegou só participações dos 90. Sério? Sim. Que bacana. Tem alguns nomes que já aceitaram, tem outros que a gente ainda não falou. Mas vai ser legal, vai ser legal. E vai ser 25 anos também de travesso, comemorativo. Mas não é uma volta do Rodrigão pros travessos, né? Não, não, não. Não. Não é. Eu só vou fazer esse show com eles. E ainda vou estar com o legado. E ainda vou estar, quando sair, eu ainda vou estar com a minha carreira também. Então não tem como. Eu perguntei só pra estar no corte, assim. Volta do Rodrigão pros travessos. Interrogação, né? Aí você pega uma outra. É isso! Você pega outra imagina. Vou estar assim. É a volta do Rodrigão pros travessos? Interrogação. Aí o cara vai entrar no vídeo e vai ver que não é, né? Sim, sim. Que é só esse projeto. Mas que bacana. Então esperar a pandemia passar, né? E aí provavelmente vocês já vão começar os shows, né? Sim, sim. E aí Obrigado.